Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente quer convidar vocês para participar aqui de uma mini faxina na minha cozinha. E bom, desde já quero agradecer a você que parou aqui para assistir esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada pela sua presença. Deixe seu like nesse vídeo porque é muito importante o seu like. E bora para mais um vídeo. Bom gente, já estou aqui na cozinha. Gente, aqui eu estou brilhando de suor. Brilhando de suor. Gente, está muito, muito quente aqui em Goiânia. E vou falar para vocês que até que esses dias, esse final de semana que teve, choveu em algumas cidades aqui do Goiás. Mas aqui não choveu. Chegou só um ventinho aqui. Mas gente, hoje está tão quente, tão quente que hoje nem ventando não está. Mas é isso, né? Estava aqui sentadinha aqui, respondendo alguns comentários, né? Que eu estou tentando voltar a responder os comentários. Morrendo de calor. Mas agora vamos mexer com água. Vamos aqui lavar louça. Lavar louça. Mas assim, gente, de todas as tarefas que existem dentro de casa, lavar louça para mim é o que menos me atrapalha. Por mim, lavo tranquilo, sabe? Não tem problema. Já o Kelvin, o Kelvin não gosta de lavar louça. Então assim, se você quer pedir para ele fazer alguma coisa em casa, peça qualquer coisa. Menos lavar louça. Eu não. Eu já gosto de lavar louça. Eu prefiro lavar louça do que fazer outras coisas. Mas é isso, gente. Vamos aproveitar aqui nossa energia, nosso tempo que a gente tem. E bora para mais um vídeo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto